Olha gente, um dos grandes problemas hoje na cidade de São Paulo, vamos mudar de assunto, é a conservação das calçadas. É assunto sério e que tem impacto direto na vida de muita gente e nas famílias de muitas pessoas. Tem muitas calçadas que são ruins demais. Eu tenho certeza que você encontra diversas no seu caminho. E você, minha querida, meu querido, que anda de cadeira de rodas, a gente sabe que não é fácil exercer a sua cidadania numa cidade que não tem calçada boa. Difícil achar uma calçada boa, né André, como você acabou de falar. São buracos, piso inclinado e obras inacabadas que podem causar sérios acidentes aos pedestres. Isso sem falar, pessoal, da acessibilidade, ponto importantíssimo. Vamos ver na reportagem. Na região mais frequentada por pedestres, em São Paulo, todo cuidado é pouco. Caminhar no centro exige atenção com as armadilhas pelo caminho. Esses buracos são antigos, é coisa que já tem uns 10 anos pelo menos. As pedras portuguesas são para conservar o ar de centro antigo aqui na região, mas na prática a falta de manutenção adequada deixa a calçada totalmente irregular. Aqui para virar o pé é muito fácil. E como se não bastasse, ainda tem todos esses buracos. E uma cena como essa aqui, ó, é bastante comum. O bueiro sem tampa é um perigo para quem caminha com pressa e distraído pelo calçadão. Tem uma mulher que caiu ali e quebrou a perna. Monadores e comerciantes da região reclamam que as empresas de telefonia, energia e saneamento fizeram uma colcha de retalhos na calçada. A qualidade é muito mal feita e acaba estourando isso posteriormente, tanto por parte da prefeitura quanto das concessionárias. E aí os calçamentos, pelo fluxo que tem, às vezes por carros, carros fortes que passam, acabam arrebentando e a qualidade fica muito baixa. Do centro nós estamos indo agora para a zona sul. A gente recebeu a informação de que tem uma rua no bairro de Moema, onde a situação da calçada também é bastante precária. Paramos na rua Alvorada. Aqui o pedestre quase não tem espaço para caminhar na calçada. Ou passa espremido pelo poste ou acaba andando no meio da rua. De vez em quando a gente tem que ir para a rua mesmo. Duas pessoas ali, fica difícil passar uma pela outra. Agora você imagina um cadeirante passando aqui. Não passa? Não passa. Além da calçada ser estreita, ela é toda irregular também. Olha só a situação aqui nesse trecho. Muita pedra solta. Imagina, o cadeirante já não consegue passar aqui por causa do tamanho da calçada. E quem consegue passar ainda encontra essa situação por aqui. A pessoa tem que andar olhando se dá para caminhar ou não. Na zona leste, mato e lixo se juntam nas calçadas da rua Fernando Falcão, na Moca. Buracos que expõem encanamentos são comuns e motivo de queixa de quem passa por aqui. A gente que está com criança, tem carrinho, às vezes eles saem com bicicleta, skate, é bem ruim. Na zona norte, a situação da calçada da avenida Brasleme é bem diferente da do canteiro central, que é mantido por uma empresa. Rachaduras, lixos e galhos se acumulam no caminho dos pedestres. Nós somos atrás das respostas. A Sabesp ressaltou que a manutenção das calçadas é de responsabilidade dos donos dos imóveis. Mas explicou que quando as obras na rede de água e esgoto trazem transtornos, a companhia faz o conserto. Nos seis primeiros meses do ano, foram 478 reparos por mês em calçadas da capital. Já a Enel disse que é responsabilidade dela apenas manter as calçadas dos seus terrenos e lojas. A Vivo não nos respondeu e a Claro garantiu que as manutenções, quando necessárias, são concluídas no mesmo dia da intervenção. Respostas que não tranquilizam quem vive na capital paulista. A cidade tem 68 milhões de calçadas e moradores que demonstram uma só opinião. A gente fica muito aquém de vários outros países que a gente conhece por aí.